Oi, pessoal! Hoje é dia de... Pizza! Masterchef Benício. O Benício hoje vai fazer uma pizza muito gostosa, gente. Vai ter um evento aqui no condomínio que o pessoal vai ensinar as crianças a fazer pizza. E o Benício vai participar e a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Será que vai ficar boa essa pizza? Sim! Eu acho que vai ficar top demais, Benício. O Benício já é um Masterchef. Vamos lá, então, pessoal! Ai, pizza! Olha o Benício, que tá bonitão de touca. Isso! Vem, né? Fazer uma... E agora, eu já posso pegar esse? Pode! Quanto mais eu tenho abrindo lá pro dedinho, mais rápido ela vai. Força! Aperta aí, Alifina, aperta! Isso! Dá uma virada agora, assim, ó. Aperando de lá. Não, eu vou dar uma viradinha na Benício. Não, vira, vira ela, eu me senti que o Benício não carrega. Isso! Aí, Benício! Beleza! Eu adoro, Benício! Eu acho que tá doce, Alifina! Você gosta de pizza bem fininha? Espalha toda a macinha, se você for. É? Eu gosto de pizza, pizza doce! Coloca mais um pouquinho, Benício, se você achar que precisa mais. Você pode tomar farinhazinha. Aí, agora espalha bem em toda ela. Essa é a pedrona! Vai ficar gostoso isso aí! A pedrona tá meio aberta demais aqui, João. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Pode rasgar aqui. Vamos lá. Agora você pega e vai cortando os pedaços pra pôr nas pontas que estão contando. Isso! Agora fica aqui. Isso aqui. Boa! Isso aí! Vai rasgar no cabão. Vai rasgar no cabão. Vai rasgar no cabão. Vai rasgar no cabão. O que você quer colocar mais? Aí! Você quer pôr mais alguma coisa? Tem milho e tem... Olha! Eu acho que ia ficar bom, filho. Esse tomatinho aqui, ó! Tomatinho, ó! Só isso de tomate? Sim! Olha a pizza do Benício. Tá bonita, hein? Terminou? Põe no meio, assim. Espalha um pouquinho no meio. É bem bom. Põe um pouquinho ali. Tem um pé com a mão, assim, um pouquinho. Boa, Benício! Masterchef e Benício fazendo pizza hoje. E aí? Top! Mais um pouquinho? Chocolate depois da sua beleza. Pronto! Terminei! Olha lá, Benício! Que coisa linda! A cara tá bonita, hein, filho? E aí? Eu vou experimentar a pizza do Benício, ó! Ficou muito boa!